Hoje vamos seguir com o nosso tema, porque o tempo passa, vamos seguir com o nosso tema. Hoje eu quero continuar falando sobre restaurando os sonhos, estamos falando sobre isso, é o terceiro domingo que estamos ministrando sobre esse tema, tem sido um tema interessante e à medida que eu me coloco a orar e estudar e entender, eu vejo o quanto Deus é maravilhoso. Eclesiastes, vamos abrir nossas Bíblias, hoje eu quero falar sobre vencendo a desilusão, a ilusão e a desilusão. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, diz assim, que grande inutilidade, e algumas versões assim, quanta vaidade, outras assim, que ilusão, quanta ilusão, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Aí vamos ler do versículo 12 ao versículo 14, aí mesmo do capítulo 1, diz assim, eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens, tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Ele diz assim, tudo é inútil, a palavra aqui inútil, pode ser traduzida como, pode ser, e é traduzida em algumas versões, por exemplo, na King James, em outras versões é traduzida como ilusão. Ele diz, tudo é ilusão, tudo é ilusão, tudo é inútil, é como correr atrás do vento, não deve ser fácil correr atrás do vento, né? Aí, Eclesiastes capítulo 2, versículo 18 a 23, Eclesiastes 2, 18 a 23 assim, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer que ele será sábio, o tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que realizei, com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar, por causa do todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, é uma grande justiça. Que proveito tem um homem de todo esforço e toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza, mesmo à noite a sua mente não descansa, isso também é um absurdo. Bom, se você ler tudo isso até aqui, dá vontade de chorar, sim ou não? Você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa terra? Quando você lê esses versículos, você tem a impressão de que quem escreveu esses versículos de Deus está extremamente depressivo. Sim ou não? Não somente realmente extremamente depressivo, mas também desiludido com a vida. Não nasce a impressão de alguém que está extremamente desiludido com a vida? Porque no versículo 14 diz assim, tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil. Tudo é inútil, tudo é ilusão. É correr atrás do vento. Bom, graças a Deus que esse texto não termina aqui. Ele continua, e ao seguir lendo, a gente vai percebendo que na verdade o que ele está fazendo é tentando chamar a nossa atenção. O que ele está tentando fazer, ele está sendo dramático para nos fazer pensar profundamente em como nós estamos vivendo debaixo do sol. O que que nós estamos fazendo nessa terra? Na verdade, ele está querendo dramaticamente fazermos pensar, se não estamos vivendo futilidades. Se não estamos vivendo uma vida ilusória, uma vida de ilusão. Ele está realmente sendo forte nesse sentido, para fazer-nos entender e perceber se nós não estamos correndo atrás do vento. Estamos vivendo ilusões, buscando coisas materiais, coisas dessa terra e deixando de valorizar outras que são mais importantes nesta terra como, por exemplo, nossa família, nossa fé, a igreja e outros. Nesses anos todos, porque são 31 anos em Cristo Centro, quase 3 anos em Guatemala. Então, se somamos tudo isso, já são 34 anos, quase 35 anos pregando a Palavra de Deus e 40 anos, eu estava fazendo um cálculo agora, são 40 anos estudando, estudando e não termino e não paro de estudar a Bíblia. E, tratando com gente, discipulando, aconselhando, eu percebi, tenho percebido uma coisa, todas as vezes que alguém deixa a igreja, todas as vezes que uma pessoa se afasta do Senhor, deixa a igreja, despreza a igreja, automaticamente começa a viver futilidades. Começa a viver inutilidades, começa a viver uma vida ilusória, uma vida de ilusão. Comprovadamente certo isso, perceba isso, e hoje a gente tem as redes sociais que nos mostram isso. Queridos, estavam ministrando, estavam na igreja, servindo, trabalhando, tinha visão, tinha chamado de Deus, tinha paixão por Cristo, agora estão na internet, com bebida, vivendo futilidades, vivendo futilidades, vivendo futilmente. Quantos já viram algo assim? Ora, o sábio, nos ajuda a pensar, em que nós estamos investindo o nosso tempo. Aliás, no capítulo 3, ele fala sobre o tempo, se você lê o capítulo 3 de Eclesiastes, fala lá, há tempo para tudo. Fala que Deus está no controle do tempo, versículo 14 do capítulo 3, diz assim, tudo o que Deus fez, permanecerá para sempre. Isso, nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim o faz, para que os homens o temam. Para que os homens o temam. E agora, nós começamos a entender que o sábio, o Salomão, ele começa a caminhar para qual é o propósito. Ele diz, tudo é inútil, tudo é futilidade. Sabe qual é o maior propósito de se viver debaixo do sol. Sabe qual é o maior propósito de viver nessa terra. Que quando você trabalha, 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 constrói, compra, 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 faz, 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 depois fica tudo aí. Você não vai sofrer de nada, e o pior, às vezes fica na mão de pessoas que... E isso não é real irmão. Você vê por aí as imagens de gente milionária, que morreu e deixou muita coisa aí, sabe o que está acontecendo? Uma abrigaiada terrível, os filhos, os descendentes se matando. Por causa de algo que eles nem, que eles não conquistaram. Então, realmente, Salomão tem razão no que ele diz. Mas porquê que ele está falando isso? Porque ele quer mostrar para nós, que o que realmente vale a pena, o que realmente vale a pena, é temer a Deus. Oh glória! E se é aleluia, tem que ser aleluia mesmo, não é irmão? Nós acabamos de dizer, cantamos, aleluia. Aleluia significa, louvado seja. Dizem que a palavra aleluia e a verdade, é a única palavra no mundo. É a única palavra que é falada do mesmo jeito em todas as línguas. Pode ser sotaque, pode ser diferente. Mas a palavra é falada do mesmo jeito. Pode ser escrita diferente, mas a palavra aleluia se diz em toda a língua. Então, quando você estiver em um país e não souber nada daquela língua, dá um grito de aleluia. E todo mundo vai entender. Então, Eclesiastes, Eclesiastes, termina mostrando com clareza, porquê que ele fala sobre tudo isso? Porquê que ele é tão dramático? Porquê que ele realmente expõe uma vida difícil nessa terra? E no final, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes 12, 13, ele diz assim. Agora que você já ouviu tudo isso, olha só. Agora que você já ouviu tudo isso, ficou assim. Oh, meu Deus do céu, não é? Agora que você já ouviu tudo isso, aqui está a conclusão. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Isso é o essencial para o homem. Não é errado ter bens, como já disse a Proventista, não é errado, claro que não. Ter bens, ser abençoado, passear, usufruir da vida, não é errado nada disso, mas isso não é o essencial. Qual que é o essencial? O que é essencial para o homem? Temer a Deus. Temer a Deus. Então o que diz o sábio, é que muitos vivem uma ilusão. E quem vive uma ilusão, não pode sonhar. Porque os sonhos de Deus, eles não são falsos, eles não são ilusões, eles não são fantasias. Quando Deus te faz sonhar algo, isso que Deus te faz sonhar é verdadeiro, vai acontecer, é real. Deus não te faz sonhar futilidades. Deus é um Deus de sonhos, Ele nos faz sonhar. Domingo eu falei sobre expectativas, depois eu fui ouvir e eu agradeci a Deus pelo que eu falei, porque eu nem sabia o que eu tinha falado mais. Porque eu falei, Senhor obrigado, porque o Senhor apesar do tempo, 31 anos, o Senhor ainda me enche de expectativa, a respeito do que o Senhor vai fazer conosco, apesar de todas as lutas e dificuldades que enfrentamos, não significa que Deus não está conosco, e não significa que Deus vai nos abençoar, e que ainda Deus vai fazer grandes coisas, e vai cumprir a Sua palavra em nossa vida. Eu creio, meu coração está cheio de expectativa. E lembra que eu falei domingo, as bênçãos de Deus acompanham as nossas expectativas. As bênçãos de Deus acompanham as nossas expectativas. Então, Deus é um Deus de promessas, e não de ilusões. Ele nunca vai iludir ninguém. Deus nunca vai iludir ninguém. Nunca deixe a igreja, porque você está frustrado com alguém. Porque você pode se frustrar e se iludir com alguém, mas você nunca vai se frustrar e se desiludir com Deus. Nunca. Então, suas promessas são firmes, suas promessas são puras, e suas promessas são verdadeiras. Agora, quero falar sobre ilusão e desilusão, porque são coisas que acompanham. A desilusão é quando você percebe que você está vivendo uma ilusão, aí você sofre uma desilusão. Você viveu uma ilusão com relação a uma situação da sua vida. Aquilo era uma ilusão. Aí, quando você percebe que aquilo era uma ilusão, você sofre uma desilusão. A palavra ilusão vem do vocabulário do latim ilusio, ou ilusio, e significa engano. Significa um erro dos sentidos. Um erro da percepção. Um erro em perceber as coisas. Ilusão é a troca da aparência real, por uma aparência falsa. Isso é ilusão. A troca é não conseguir enxergar a realidade. É tomar decisões e abraçar uma aparência que não é real. Algo que não é real. Então, a ilusão pode ser um sonho que é produto de uma ilusão. Um sonho que é produto de uma ilusão. Muitas vezes, antes de enxergarmos a verdade, vamos sofrer uma desilusão. Porque, muitas vezes, para enxergar realmente a verdade, para deixar o engano da aparência falsa, para enxergar a verdade, primeiro a gente sofre uma desilusão. E isso é muito triste. A desilusão, às vezes, estar desiludido, às vezes não é ruim. Às vezes não é ruim. Você diz assim, sofrer uma desilusão. Bom, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Porque pode significar que você acabou enxergando a verdade que você não enxergava. Me desiludir com fulano. Glória a Deus. Porque provavelmente agora você sabe quem realmente ele é. Não é? Então, o que acontece? A desilusão que você está experimentando, ela pode estar ocorrendo, porque Deus está agindo na sua vida. Por isso que ela está correndo. Por isso que ela está acontecendo. Porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te fazendo enxergar a realidade. As coisas. Então, eu posso dizer para você, com toda a força do meu coração, que a fé não é uma ilusão. A fé não é uma ilusão. Diga, minha fé não é uma ilusão. Aleluia. O mundo pode achar que é, mas não é. Em 1 Coríntios capítulo 15, e eu vou correr para falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 a 14. Eu trouxe um relógio bonito, que eu ganhei do irmão Nelson. Há mais de 25 anos atrás. Irmão Nelson, o senhor sabe que o senhor ganhou esse relógio da tua empresa. Quando o senhor fez 30 anos na empresa, lembra? 25 anos na empresa, na Abril Cultural, lembra até hoje. O senhor ganhou esse relógio e o senhor me deu ele de presente. Eu tenho muito carinho por ele. Viu? Porque tenho muito carinho pela pessoa que me deu. E só que eu peguei ele, coloquei e não percebi que ele está parado. E eu não tenho horário. Eu estou sem horário aqui agora. Alguém vai me ajudar, alguém vai ter que me ajudar a mostrar o horário para mim em algum lugar. Aproveite e já diz que mostra. Primeira de Coríntios capítulo 15, versículo 12, diz assim. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou, presta atenção. Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil, é vã, é ilusão a nossa pregação, como também é inútil, é vã, é ilusão a fé que vocês têm. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria uma ilusão. Mas eu tenho uma boa notícia para você, uma maravilhosa notícia para você, uma excelente notícia para você. Ele ressuscitou? Então, a nossa fé não é uma ilusão. Porque, se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria apenas um conceito sustentado sobre um engano. Ou, sem ressurreição, nossa fé seria vã e nossa pregação seria um discurso, seria estéreo. Mas não, não, você sabe, você está aqui, você vem à igreja, não apenas para ser agradado, não apenas para se distrair. Você vem, porque você sabe que a palavra de Deus produz cura, produz salvação, produz libertação na tua vida, na tua casa, traz as promessas e os sonhos de Deus para você. Aleluia! Você vem porque sabe que Ele ressuscitou, que a sua fé não é vã, que a sua fé é verdadeira, e que você pode todas as coisas, porque aquele em que você crê está vivo. Oh glória! Aleluia! Aleluia! Se a pessoa saiu da igreja, porque se diz desiludida, ela está enganada. Porque o Evangelho não é uma ilusão. O Evangelho em que cremos, a igreja que vivemos, ela é verdadeira. Ela é poderosa. Tampouco, olha, o Evangelho não é, se o Evangelho não é uma ilusão, a igreja também não o é, e se a fé perde o fundamento na sua vida, se a fé perde o fundamento, você vai viver uma ilusão, você vai viver uma ilusão. Você vai viver uma ilusão. Eu comecei, porque eu comecei a perceber como Deus estava falando, como Deus estava me levando. João 8, é um dos textos mais lindos da Palavra de Deus para nós. João 8, 36, assim, portanto, se o Filho os libertar... Ah, a nova versão internacional diz assim, vocês de fato serão livres. É a mesma coisa que dizer, que a João Ferreira de Almeida, sim, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, isso quer dizer que em Cristo, nossa liberdade não é uma ilusão. Ela é verdadeira. Verdadeiramente, eu sou livre. Se verdadeiramente eu sou livre, não posso mais ser escravo, nem do pecado, nem do vício, nem da mentira. Isso quer dizer, que se em Cristo sou verdadeiramente livre, e ainda continuo escravo, preciso pensar, se verdadeiramente eu estou em Cristo. Agora você não diz nem glória a Deus, aleluia, diga ai. Preciso ver, preciso entender se eu nasci de novo. Porque se eu nasci de novo e sou verdadeiramente livre, porque continuo ainda escravo do pecado, da mentira, da imoralidade, da pornografia, seja lá o que for. Agora, liberdade, o mundo busca liberdade, sim ou não? Mais do que nunca hoje, todo mundo, eu não aguento mais ouvir falar sobre liberdade, sobre ser livre, todo mundo quer ser livre, todo mundo quer ser livre e ninguém realmente o é. Ninguém o é. Liberdade de julgo os opressores, liberdade de julgo os opressores, liberdade de tirania, do fascismo, está gritando, não sabe nem o que significa. Nem tirania, nem fascismo, não sabe o que significa. São papagaios que estão repetindo o que os outros, que eu não vou falar agora o adjetivo, porque eu fiquei bravo. Liberdade econômica, liberdade de gênero, liberdade de expressão. Todo mundo acha que tem liberdade de expressão, alguns que achavam estão presos, porque achavam que tinham liberdade de expressão. Então está todo mundo pregando liberdade, ninguém sabe, ninguém conhece que é liberdade, ninguém está livre a não ser em Jesus. Porque o homem só era livre em Gênesis e se torna livre em Jesus Cristo. Aleluia, em Gênesis, antes do pecado o homem era livre. E depois do pecado não há liberdade para ninguém, até o momento em que Jesus ressuscitou. A salvação e a verdadeira liberdade veio ao mundo, não existe liberdade sem Cristo, essa que é a verdade. Agora, ser livre por definição, por definição ser livre, é a capacidade de todo ser livre, ou ser humano tem, é a capacidade que todo ser humano tem, de exercer sua própria vontade. E aí, sem restrições, porque a coisa é, ser livre na mentalidade do mundo, é a capacidade que o ser humano tem, de exercer a sua própria vontade, sem restrições. E aí, fica muito difícil, para as pessoas compreenderem, o que significa fazer a vontade de Deus. Quando Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas os seres humanos creem, que eles, liberdade e ser livre, é o predicativo maior, de fazer o que querem, do jeito que querem. Nós podemos definir a liberdade, da seguinte maneira, deixa eu fazer o que eu quero. E a criança pequena, já está assim. A minha neta tem três anos e poucos meses. E outro dia, a avó, falou com ela, mostrou para ela uma coisa, e foi lá, mostrar de novo, ela disse, avó, deixa que eu já sei. Eu faço, eu sei. Tem três anos e meio, não tem nem três anos e meio. Eu faço, eu sei. Deixa que eu faço, eu sei fazer. Hoje a criança ou o adolescente, sabe tudo. E você, não sabe nada. Sim ou não? Pai, vocês não sabem nada. Quantos já ouviram isso? Vocês não sabem nada. Não fiquem bravos comigo, mas é verdade. É ou não é? Nós já temos uma pessoa totalmente dona da casa, que entra, dez anos de idade, entra, tranca o quarto, para entrar no quarto, da casa que você comprou, com o seu dinheiro. Você tem que bater, e se ele quiser, ele vai falar assim, não vou abrir. Ah, não vai? Eu? Não vai abrir? Pum! Mas os pais não estão assim hoje. Os pais estão assim, ah, filhinho, tá bom. Você quer que eu traga comidinha para você? Uma peste, e chamando de anjinha, meu anjinha. Você quer que eu traga, ô filhinho, eu não quero comer isso. Tá bom, filhinho, o que você quer comer? Ah, meu irmão. Não faça isso na minha frente. Porque a minha vontade é dar cintada, não só em você, no seu filho, mas também em você. Porque os pais, hoje, eles entendem uma coisa, o seu filho, a palavra de Deus diz, ensina a criança. O seu filho, ele vai ser o que você ensina, e o que ele vê você fazer. Se ele vê você gritar, ele vai gritar. Se ele vê você falar palavrão, ele vai falar. Se ele vê você xingando, ele vai xingar. Agora, se ele vê você orando, ele vai orar. Se ele vê você dando, ele vai dar, doar a Deus, suas ofertas, seus dívidos. Se ele vê você crendo, ele vai crer. Os nossos filhos, quase todos eles, principalmente o André, ele é muito grudado comigo. Quando eu ia orar, ele ia comigo. Ele ia comigo. Eu ia orar, ele ajoelhava do lado, mas o joelho cansava logo dele, né? Aí, ele subia na cama, deitava e ficava do meu lado. E eu orando, eu orando, e ele ali do meu lado. Então, desde pequenininho, ele me viu orando. Meus filhos me viram orando. Por isso, eles oram. Entende? Então, podemos entender que não há uma verdadeira liberdade, senão em Cristo. Quanto mais o homem, eu pedi um... Quanto mais o homem... Vamos lá. Quanto mais o homem busca essa liberdade, mais se encontram enganados. Mais se encontram enganados. Estão enganados, mesmo crendo que são livres. E mesmo muitos cristãos, não estão vivendo uma verdadeira liberdade. Não são livres para sonhar os sonhos de Deus. Não são livres para crer. Não são livres para buscar as promessas de Deus. Interessante, que em esse contexto, que nós estamos lendo aqui de João, capítulo 8. Jesus foi interpelado pelos fariseus. Os fariseus, os hipócritas fariseus. Eles não entendiam muito bem sua própria condição. Como muitos hoje. Eles achavam que eram livres. Eles achavam que eles eram livres. E eles estavam iludidos. Por isso, o versículo 33, do capítulo 8. Versículo 33, assim. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu? Sereis livre? Porque Jesus estava dizendo, conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eles respondem. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como não? Como não? Foram escravos no Egito. Foram escravos do Egito. Foram escravos da Babilônia. Foram escravos da Síria. E nunca fomos escravos de ninguém. É isso que o mundo vive, entende? Vive essa ilusão. E Jesus diz assim, aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Mas o mundo não reconhece que não é livre. Porque os fariseus não reconheciam sua prisão, sua opressão. E esse é o grande problema das pessoas nos dias de hoje. Eles pensam assim, porque eles estão debaixo de um mesmo conceito que estavam os fariseus. O conceito de auto-justificação. De justificar a si mesmo. Nos dias de hoje, muitos pensam que são livres ao seu próprio conceito. Tudo isso que acabamos de ver, fazer. Para não perder, eu vou tirar que eu não estou aguentando. Não estou aguentando o calor aqui. Perdão, irmãos. Então. Algumas. Eu preciso correr, eu cortar porque eu não sei. Ok. Meu Deus, como passa rápido o tempo. Né? Pelo menos para mim. Nossos sonhos podem ser enterrados por uma ilusão. Pela ilusão do medo. Pela ilusão do engano. Pela ilusão da decepção, da frustração. Pela baixa autoestima. Ou pelo orgulho. Por essas coisas nós podemos enterrar os sonhos de Deus na nossa vida. Sonhos de Deus. E podemos viver futilidades. Podemos viver inutilidades. Correr atrás do vento, como disse o sábio. Então eu quero terminar. Me ajuda aqui, meu querido irmão. Por favor. É... Me acompanha. Porque assim eu me lembro que eu tenho que terminar, né? Então, confia nos planos de Deus. Presta atenção. Confia nos planos de Deus. Quero terminar com uma palavra de Deus para você. Com uma palavra profética na sua vida. Porque eu sempre disse que eu sou um apóstolo profético, né? Então eu quero terminar com uma palavra profética. Escute bem o que Deus vai falar com você. Existe um tempo de Deus para cumprir sua promessa. O sonho de Deus tem o seu tempo certo para cumprir. Porque Deus tem o seu calendário. Deus tem o calendário dele. Eu estou no calendário de Deus. Aleluia. Eu estou lá. Entende? Hebreus diz. Que nós devemos entrar no descanso do Senhor em nossas obras. Assim como Ele entrou e descansou das suas próprias obras. Devemos confiar que Ele vai cumprir suas promessas. Porque já está no calendário dEle. Creio que eu vivi, eu vivi até hoje. Momentos planejados por Deus para mim. Mas ainda há um sonho de Deus para a minha vida. Ainda há coisas escritas no calendário de Deus para a minha vida. Que estão lá. E que vão se cumprir. Ainda há um sonho de Deus para mim. Está agendado na agenda dEle. E vai chegar. Se você ainda está nessa terra. É porque você ainda está no calendário de Deus. Aleluia. Eu queria muito ser pastor. Então quando eu estava terminando o seminário teológico. Eu queria. Era sonho. Era paixão. Eu sonhava pregando. Me sonhava. Né? Eu já pregava. Mas não era pastor. Estava na igreja. Ministrava aos jovens. E me lembro o primeiro dia que eu preguei. Tem gente aqui que estava lá. No primeiro dia que eu preguei. Né? É. Na igreja. Para mim foi. O dia mais inesquecível da minha vida. Fora o meu casamento. O dia. Que eu me apaixonei pela minha esposa. Por isso que eu vou para o céu. Então. Eu queria muito. Só que aí. Eu comecei a ver muitos indo. Na minha frente. Para o ministério. E eu fui ficando. Porque eu estudava na faculdade teológica. Batista. E lá. A coisa era. Antiga. Hoje mudou bastante. Graças a Deus. Mas lá era assim. Os alunos que iam chegando para o quarto ano. Eles eram convidados. Eles eram chamados. Alguns tinham que preparar um currículo. Mandar para as igrejas. Né? Porque as igrejas é que contratavam o pastor. Então. Você ia lá. E você fazia um teste. Pregava num domingo. Se o povo gostava. Depois fazia uma votação. Dizia. Queremos aquele. E tal. Era bem assim. Né? Nada de dom. Era. Era emprego mesmo. Aí. Eu me lembro que. Eu comecei a ver que vários amigos. Chegavam da minha classe. Quarto ano. E diziam. É. Tal igreja me chamou. Ah. Tal igreja me chamou para pregar. Eles estão procurando o pastor. O outro. Ah. Eles vão me ordenar. Já. E eu ficava ouvindo. E eu ficava pensando. Senhor. E eu. Quando vai acontecer comigo? Né? Porque. Eu. Quando eu era garoto assim. Eu. Eu sonhava que eu queria casar. Aí eu casei. Graças a Deus. Consegui. Depois eu sonhava que eu queria ser pai. Aí eu. Graças a Deus. Três vezes. Glória a Deus. Queria mais. Mas não deu. Aí. Eu queria ser avô. Ah. Minhas netas. Eu. Eu. Estamos apaixonados por elas. Né? E a minha netinha. Que nasceu agora. Não sei se vão conhecer ela. Ela é uma coisinha maravilhosa. E. Mas eu continuo sonhando. Porque agora. Eu quero ver. Eu quero conhecer os meus. Meus bisnetos. Aí Deus. Está falando. Esse cara aí. Quer viver a vida eterna. Aqui na terra. Mas na verdade. Eu sonhava muito. E. E começaram. E comecei a ver que outros. Meu cunhado. Por exemplo. Uma igreja pequena. Chamou ele. Para ser pastor. Ele foi ordenado. E eu fiquei muito. E eu. Eu dizia. Senhor. E eu. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Acontece. Que Deus tinha um. Outros planos para mim. Que no calendário de Deus. Ainda. Deus. Precisava fazer algumas coisas na minha vida. Para eu chegar lá. Né? Então. Minha gente. Talvez você diga assim. Meus amigos já se casaram. Outros prosperaram. Outros conquistaram. E eu ainda estou aqui. Não acontece nada na minha vida. E. O que Deus está dizendo para você. Não. Se desanima. Não. Se iluda. Está chegando a data de Deus. A sua vida. Está chegando o dia de Deus. Para a sua vida. Na agenda de Deus. O teu dia está chegando. Aleluia. Aleluia. Deus vai cumprir. Confia nos planos dele. Confia. Que Deus está no controle. Que esses dias de decepção. De frustração. Não são nada mais. Que tempos. Em que Deus quer ver você. Se confiar nele ainda mais. Se agarrar-se mais a ele ainda. Com força. Com confiança. E com fé. Vivemos num mundo. Que tudo. As pessoas querem. Que tudo seja rápido. E a gente está. Senhor. Quando? 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 Não. Espera. Estamos programados. Muitas vezes. Para querer tudo rápido. Mas a Bíblia diz. Que é pela fé. E pela paciência. Que os sonhos de Deus. Se cumprirão. Na nossa vida. Aleluia. E que aquele que perseverar. Até o fim. Receberá. Fique em pé no seu lugar. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso. Os sonhos de Deus. Nunca. 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 Devem morrer em nossa vida. Irmãos. Creia. Creia. E é bom. Quando você prega isso. Quando você ensina isso. E você vive. E você sabe. Que é a nossa vida. Que é o que Deus tem feito em nós. E através de nós. Aleluia. Diga comigo. Eu creio. Isso. Diga. Eu creio na tua palavra. Senhor. Eu sou. Diga. Eu sou. O que a tua palavra diz. Que eu sou. Diga. Eu posso fazer. O que a tua palavra diz. Que eu posso fazer. Eu tenho. A vida. Que a tua palavra diz. Que eu tenho. Aleluia. Eu tenho a vitória. Que a tua palavra diz. Que eu tenho. Eu tenho as promessas. Que a tua palavra diz. Que são minhas. Porque é fiel. Aquele que promete. Aleluia. 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 Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida.